Jesus, 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 esse é quem tu és, esse é quem tu és. Jesus, 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 ele virá, ele virá, ele está filho do leão da trigo de Judá, sim, ele virá, vamos lá. Jesus, ele virá, ele está filho do leão da trigo de Judá, sim, ele virá, ele está filho do leão da trigo de Judá, sim, ele virá, vamos lá. Jesus, ele virá, ele está filho do leão Da trigo de Judá, sim, ele virá, ele está filho do leão da trigo de Judá. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha Pode se queimar, pode se queimar Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha Pode vir, pode vir, eu sou o nosso amor Responsável